Hoje vamos dar uma olhada como está indo o meu tratamento usando o Serum Grow da Barba de Macho. Roda a vinheta! E aí, Barbudos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. David Blackbeard, tudo barba. Eu sou o David. E hoje nós vamos dar uma olhada no Serum Grow da Barba de Macho. Eu estou fazendo tratamento com esse produto já faz alguns meses. Eu já fiz uma resenha explicando o que ele é. Vou deixar o link dessa resenha aqui no finalzinho do vídeo, também na descrição abaixo. Mas, para vocês que não assistiram, não estão com paciência de ir lá assistir e voltar aqui, então eu vou botar um vídeo aqui explicando o que tem de tão especial nesse Serum Grow. E aí eu vou falar para vocês como está sendo a minha experiência. O Serum Grow é um blend de ingredientes com ativos de origem vegetal que ajudam a reforçar o fio no folículo, estimula a microcirculação para nutrir e energizar a fibra do fio desde a raiz. Este Serum vai agir diretamente na raiz, ativando e protegendo as células-tronco do folículo, graças à combinação desses poderosos extratos naturais de plantas. Prolonga a fase anágena e reduz a telógena. Estimula o crescimento dos fios, reduz a queda, aumenta o número de fios e espessura, ativa a densidade capilar, restaura a vitalidade de fibra dos fios, melhora o volume e torna os fios mais fortes e resistentes. Se você possui pequenos fios perdidos em seu rosto, ou algumas falhas que lhe incomodam e deseja ter uma barba nível lenhador, este é o produto ideal para você. Sua fórmula é enriquecida com a tecnologia Bicampel, combinação sinérgica de três poderosas plantas, huang, kim e germinados de trigo e soja, além de extratos de alho, extratos de aloe vera, extrato de calêndula, extrato de rícino e cravo. Os resultados começam a aparecer em até quatro semanas após o início do tratamento. Após o banho, no período noturno ou pela manhã, lave o rosto e seque com uma toalha. Aplique uma quantidade do Serum Grow na região do rosto ou local que deseja estimular o crescimento ou preenchimento de falhas. Faça movimentos suaves e circulares até a absorção. Não é necessário enxaguar após a aplicação. Utilize diariamente para maiores resultados. Ok, galera, vocês viram aí, é um produto muito bacana. Na verdade, a barba de macho já tinha um outro produto, que era um tônico também, um blender aí para você usar, para conseguir preencher as falhas, crescer a barba. E eles fizeram umas modificações. Antes ele era um creme e agora eles fizeram nesse formato mais líquido. Então, o que eu posso contar para vocês sobre a minha experiência utilizando? Primeira coisa, ele é bem líquido. Ele tem um cheirinho, ó, gente, não sei se vocês conseguem ver aqui, tá vendo? Ele tem uma fragrância extremamente gostosa. Tem uma fragrância, assim, de perfume, tá? Ele tem também aí um pouquinho de álcool na sua composição, porque ele ajuda, né, os ingredientes penetrarem na pele e tudo mais. Então, o que eu senti? Eu sinto um pouquinho, assim, um calorzinho. Eu sentia, no começo, eu senti um calorzinho na hora que eu aplicava o produto. Não dava alergia, não tive irritação, nem absolutamente nada disso. Eu só sentia que ficava meio quentinho, assim, mais ou menos quando você aplica álcool ou minoxidil até. Então, eu aplicava ele, eu sentia, assim, por alguns segundos e depois a pele absorvia muito bem. A fragrância fica na barba, fica no rosto, muito gostoso. E tem uma super absorção, gente. Absorve muito, muito rápido. Você pode usar ele durante o dia, você pode colocar ele de manhã e de noite, tá? Não tem problema, não vai manchar a sua pele. Eu fiz o teste, tinha dias que estava um calor infernal aqui. Eu apliquei ele de manhã, eu saí, fui para a rua, resolvi minhas coisas, voltei. Não deu nada. E também, eu confirmei com eles, obviamente. Eles fizeram também vários testes, então, nesse quesito, vocês podem ficar tranquilos. Com relação ao resultado, que é o que todo mundo quer saber. Eu, ao longo desses últimos anos, já fiz muito tratamento, já usei muito produto. Dentro deles, minoxidil, minoxidil oral também. Então, assim, a minha barba, ela está o mais cheia que ela pode ficar. Esse é o mais cheio que ela vai ficar. Mas, eu quis testar o Serum Grow da barba de macho, para ver se ele ia trazer uma coisinha a mais. E, surpreendentemente, ele trouxe. Eu até tinha postado lá no meu Instagram, que começaram a... Os pelos que eu tenho aqui na âncora, minha âncora não fecha, não tem jeito nenhum. Nenhum produto vai fazer isso acontecer. Mas, eles começaram a crescer mais aqui, perto do lábio. Quer dizer, são pelos que eu não tinha aqui. Pelinhos pequenos. Mas, eles começaram a dar uma aparecida. Começaram a dar sinal de vida. Que é uma coisa que eu nunca tive. Aqui no meio do bigode também não tem muita salvação. Mas, o mais interessante que eu percebi, é que o Serum Grow fez os fios ficarem mais grossos. E a gente sabe que quando o fio fica mais grosso, ele dá aquela impressão de cheio. Eu não tenho uma barba muito cheia, tá? Então, eu já me conformei com isso. Eu gosto da minha barba. Claro que eu gostaria que ela fosse mais cheia. Mas, tudo bem. Agora, você tem um produto que você sente que os fios vão dando aquela engrossada. Eu tinha sentido a diferença no primeiro mês que eu usei. O primeiro mês que eu usei o Serum Grow da barba de macho, eu já senti os fios dando aquela engrossadinha. Aparecendo aqueles pelinhos novos. Aqui na conexão do bigode com a barba também deu uma engrossada. Eles aceleraram também o crescimento. A barba deu uma boa acelerada. Então, o que eu senti foi que ele deu, sim, um bom resultado para a minha barba. Que foram esses aí. Agora, uma pessoa que às vezes não tem nada na bochecha. Tem muita gente que tem bigode, tem às vezes no cavanhaque, mas tem a bochecha mais vazia. A barba de macho fez o teste e eles também falaram. Olha, essas pessoas tiveram resultados legais. Eu não posso falar isso porque eu não tenho, tá? Mas, eu vou continuar usando, tá? Eles me mandaram aí para seis meses de tratamento. Então, eu vou continuar usando. Quero ver se vai trazer mais coisas. Porque o negócio é o seguinte. A gente usa o primeiro mês, tem um resultado legal, mas acabou. Não é assim. Você usa o primeiro mês, segundo, terceiro. Até o minoxidil, eles falam que os melhores resultados é de seis meses a um ano, tá? Então, se você for fazer esse teste, eu acho que vale a pena pelo menos fazer por seis meses, tá? Cada um vai ter uma reação, cada pele é um jeito, cada fio é uma coisa. Então, assim, você pode ter gente que vai crescer uma barba, os pelos realmente vão sair. Você pode ter aqueles lá como eu, que o pelo apenas vai dar uma boa engrossada e uma ajudada, tá? E pode acontecer como qualquer outro produto no mercado, às vezes não vai dar nada. Mas isso não é culpa do produto. Às vezes isso é porque você não tem mais o que crescer, tá? Porque eu já ouvi muita gente reclamando de produtos, falando eu comprei, eu usei e não aconteceu nada. Bem, se outras cinquenta, cem, duzentas pessoas aconteceu e com cinco não aconteceram, não é o produto que tá com problema. Às vezes é aquela pessoa que realmente não tem mais o que crescer ali, gente, tá? Mas eu tô aqui pra dar a minha opinião, a minha experiência e até agora ela foi muito boa. Então, eu acho que se você já experimentou aí outros produtos ou é a sua primeira vez e você tá afim de experimentar uma coisa nova no mercado, tá aí o Serum Grow da Barba de Macho. Gente, se você experimentou ou vai experimentar, eu quero que depois vocês venham aqui nos comentários e deixem a sua experiência. Também se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, tá bom, gente? Ficamos por aqui e lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima.